O povo quer o futuro já Meu governador é Renan Filho Eu voto em quem é mais capaz Eu quero a lagoas no trigo Renan Filho é 15, é bom demais O governo é o povo, é Renan Filho Eu voto em quem é mais capaz Eu quero a lagoas no trigo Renan Filho é 15, é bom demais Renan Filho é de luta, é nosso irmão É amigo, é leal, é bom rapaz Onde passou mostrou disposição Já provou? É a mudança que a gente quer